Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menô marola, apenta o balão Acende, puxa, prende, solta, não vai voltar o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfum, comentei mais um Olha o boneco que tá gritando, filho Foda, deixa ele gritar perto do ouvido da minha mãe pra ele ver, filho Vai tomar uma porrada Bora ruxar esse escuro aqui, né rapaziada, tem que ser agressivo Nada, afundei Ai, nossa, o buraco do cara caiu igual um puta Nossa, caiu igual um puta também Vou comer não, deixa ele, deixa ele, eu queria comer esse smoke, queria muito Que que cê faz? Que que cê faz? Que susto Pô não, eu, eu, eu Eu corro e mato Que susto, mano Aí, Zezinho, o Python voltou a ser mirudo, virudo Mirudão, tá ligado? Sem fofoca Nossa senhora Vou rasgar Não, voltei não Só foi elogiar, né cara Só foi elogiar, né cara Jogaram na sua patente original? Cara, isso daqui é mais difícil que o global, tá? Nosou ou não? Nosou ou não? Cê sabe muito bem que a dificuldade aqui é extrema Tá os dois em bom Boa O que você tá precisando? Salve rapaziada, como é que cês tão? Vou mostrar pra vocês hoje o CS Go Fast, cara O melhor e mais antigo site na indústria de CS Eles possuem diversos modos e jogos para você se divertir e fazer aquela graninha fácil, tá ligado? Eles também possuem diversos sorteios e eventos para você, cara, naquele jeitinho E um sistema de ranking e com bônus no jeitinho que você gosta Agora vamos dar aquela brincada marota no case battle Agora, bora criar uma disputa aqui usando essa caixa into the black E dar aquela ripada em alguém, tá ligado? Se não tiver ninguém, rapaziada, é só desafiar algum bot e fazer que nem eu aqui, cara Ganhar em cima do site E não, para por aí, rapaziada, também temos a opção de crash, cara Que cê pode tirar aquele dinheirinho selvagem, tá ligado? Igual o pai Mas a gente também não pode esquecer das aberturas de caixa E com muita variedade de caixas Sabe você não tira essa cá bonita? Ou então, vem com dois pés na porta nessa luva maravilhosa aí, cara Eles possuem diversas formas de depósito, cara Inclusive a nossa forma, o famoso PIX Faz o PIX aí, meu parceiro Naquele PIX, se você usar o cupom TARU Ou então clicar no link na descrição, cara Você ganha um dólar de bônus no seu depósito Então, não perde essa chance O menorzão tá botando em mim aqui, cara Nossa senhora, Zé Sai! Tem um cara me comendo Fica aonde? Tá aqui minha vida toda É no meio do lado, né? É no meio, lá do lado da varanda Beleza, o PC frisou Muita banda de fundo Cadê meu cartão black? O coqueiro passou, né? Gente, gente não O cara tá aqui no meio do nada O cara tá aqui no meio do nada, fi Perdido não Tá de canguru, tá? Bora, bora Miado! Isso aí tá miado! Não, o que comunicou miado aí? Você não tá botando fé no pai Nossa que maravilha Tem um menos Mano, cara, o pai dá pra é fire Olha o Kug! É Kug não O nick do cara é Kang O conquistador Tá me conquistando E aí, meu time não vai fazer nada não? Tomar uma atitude? Todo mundo parado? Ih! Pegou o lurk Safado É cretino, tá? Ó, rapaziada Sempre abrindo contato, tá? Você viu Eu espotei no minimap Pra ver que minha paciência tava trocando Abri e vá, pô Nem clicou, tá ligado? Ô, meu Deus do céu Tem um moleque do nada Que p***a é essa, gente? Não dá pra defusar, não Pô, a c***a Ele jogou muito Ô, meu Deus do céu Vou repicar, né? Aqui, ó Banguá morre Tocou um de vida O Kug tá forte O Kug tá forte O Kug, vamo calma aí, mano Nós somos amigos Ou não, né? Ou eu sou inimigo dele Nossa senhora Cê não faz isso não, Zé Cara, os cara aparecem do nada igual uma formiga, filho Que susto Pra usar, então tem que usar É usar, então tem que usar Cheguei sobando Cheguei somando quando eu estou esperando a porta, tá ligado? Pode vacilar não, hein, rapaziada Peguem a visão Peguem a visão, analisem a minha gameplay aqui, olha Não pode vacilar, cara Cê viu, ó Rolou tocação Cheguei somando O moleque abriu de lado pra mim Por quê? Porque ele nem sabia de mim, cara Eu chego somando Eu não fico vacilando Eu não fico beitando igual meu time na base O que vai ser B? Opa, chega somando Nossa, passou correndo Tô jogando Mãe, a craque de novo Ah, vacila pra tu ver se eu não pego você de jeito Taca essa gaiai aqui, olha Não serve de nada Mas taca Tá difícil bugar uma R8 Me ajuda Senhoras Opa, chega somando rapaziada, o cara foi espotado, ó Ó, ó como é que mata o cara de lado Ó Viu, moleque tá perdidinho rapaziada, eu só chego somando Entendeu rapaziada, pega a visão, pega a visão Toma remédio não, tarô? Também não, cara Ah, moleque doido Toma mais uma e vamo Ó, ó, mais uma Nossa, eu vou atrás Nossa, eu vou atrás não, Zé Puxa, me aí, pô Opa, opa, toma as minhas Eu vou abrir, velho, toma Agora eu abro Agora eu vi no leão Correu, mamou Correu, mamou, tá? Ó, espera um momento Desliga Espera só um pouquinho O canal do escuro aqui vai mamar, ó Ó Ó Entrou meio Só um Tá acertei Opa Opa Ai, me tirou uma concentração E aí, Fio Zé, valeu pelos cinco meses Tamo junto, cara, seu lindo Aleviado Aleviado, que bug boa Gostei, tá? Nossa, eu vou abrir junto Vem Nossa senhora, vou repicar Nossa senhora, vou repicar Nossa senhora, vou repicar de novo Boa, c****, ela diz que eu gosto Uh Ó o safe aéreo, do SES Safe bom, viado Que que, meio da f*** Caru não corta quarenta nem no prata Eu não corto mesmo não Eu corto no global Ué, cê não viu meu joguinho no CS2 lá não, cara? Corta no quarentinha, papai Quarentinha boneco no pai Joga no peito do teu pai aqui quarenta boneco Eu sou um monstro Insubstituível Caberinho de mamãe lá Viu? Isso, o cara abriu de costas Você abre e morre Você abre e morre Você abre e morre Você abre e morre Um, dois, três Ó, ó, ó Ó o cara rasgando, rapaziada Viu? Mas espera ele abrir, mano Ó, aí nós medo aqui, olha Espera dez segundos Um, dois, três Aqui ó, recarrega pra ter bala Espera alguns segundos E vem, olha Tem como morrer não, guys Mano Eu aprendi com o QNS, velho Se liga O QNS me ensinou Aí, mano É pra ser É pra ser leão, tá? É pra ser covarde, não Ó, olha o que eu de graça Ai, meu Deus do céu Pnei, viado Uh, pnei mais não Ai, meu Deus do céu Pnei Pnei Nossa, eu tirei a mira e o cara apareceu, mano O cara ganhei no fundo aqui, mano Vou replicar Ganhei, rapaziada Antecipei, antecipei a movimentação Nossa, olha essa posição boa aqui, rapaziada Essa posição é muito boa Espera o moleque do bomba morrer, olha Só quero mostrar a posição Corre aí, azul Ó, os cara vai rushar, mano Em cima do carro aqui, ó É impossível dar errado, tá? Porra, mano, na moral Vem na minha, porra Caralho Porra, caralho, aliviado Botou Botou firme, tá? Rapaziada, chega só, mano Como eu sempre falo com vocês Chega só, mano Ó É sem fofoca Tá? É sem fofoca demais Chega só, mano Tem rampa, tem rampa Tem rampa, tem rampa Tem na rampa E no fundo O Kug Que porra é essa, Kugão? Não é disso? Ó, a porrada que o moleque deu de R8, cê viu? Tá na rampa Viu? Porrada, moleque Toma Que paia, mano Isso aqui é sacanagem Chegar os amigos é sacanagem, tá? Se aparecer, morre Esse aqui é o famoso jacaré Ah, C4 foi lá Nossa senhora, boa Olha pra ele Ô, o Kug tá me botando firme, viu? Ó, rapaziada A matemática bate A matemática bate Eu morri oito vezes O Kug matou oito É um sinal É um sinal H, 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 H Ai meu Deus do céu, machucou Tava Tô na porta, mata de costa aí, vai Cê é bom Mata de costa aí Boa Bora, bora, bora Que bem tá, rapaziada Nossa, que eu tenho barulho de bug, mano Ai, machucou Toma Não, cê dá eu dou Cê dá eu dou, cê dá eu dou, tá ligado? Fica aqui, rapaziada Vai ultimando Fica na costa, ó Ó O pessoal é maluco aqui, mano Ficado, daqui a pouco, ó Vou dar uma tap no menor aqui do fundo, ó Tá até aberto Vou plantar, vou plantar Vou dar nesse cara aqui, mano Salve, Tarui, aí, Arthur Salve A qual é, mano? O pagode tá rolando todo lá Eu não tô no pagode Se não me engano tem um turno do Trout que I dei rajadinho Tô milionário agora, sabia? Eu sou milionário Não tem dinheiro nem pra comprar um arroz, mano Tá difícil na minha vida, tá difícil Don't see my eyes, let me wake up Penthouse, shake up Filling up, take up You ready, shit, raise up I'm ready for confetti and party until it's gone How long we get it right?